Item 8, processo 4852110-2011-62. Requerimento administrativo interposto pela hidrelétrica Ângelo Cassol, limitada, com vistas à reavaliação da concessão da subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis para o TCH Ângelo Cassol. Diretor-relator, doutor Reis Barros. Por meio da resolução 756, de 18 de dezembro de 2002, a hidrelétrica Ângelo Cassol, limitada, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Ângelo Cassol, com capacidade instalada de 3,6 megóto, no município de Alta Floresta do Oeste, Estado de Rondânia. O início da operação comercial foi previsto para 1º de maio de 2005. Mediante o despacho SCG nº 734, de 11 de abril de 2006, foram alterados os prazos estabelecidos no cronograma de implantação da usina, sendo estabelecida a data de 3 de novembro de 2008, para o início da operação comercial das suas unidades geradoras. Por meio da resolução autorizativa nº 2821, de 15 de março de 2011, foi novamente alterado o cronograma de implantação da PCH, com previsão de início de operação comercial até 15 de abril de 2011. Em 20 de abril de 2011, a hidroelétrica Ângelo Cassol, limitada por intermédio do ofício 021-2011, requeriu o enquadramento daquela empresa na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, referente à implantação da PCH Ângelo Cassol. A PCH teve liberadas as unidades geradoras, o G1 e o G2, para o início da operação comercial a partir de 20 de abril de 2011, mediante o despacho SFG 1660, 19 de abril de 2011. Conforme o despacho 4916, de dezembro de 2011, a diretoria da ANEL decidiu negar o pleito da hidroelétrica Ângelo Cassol, limitada de enquadramento da subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustível CCC, referente à PCH Ângelo Cassol. Mediante correspondência protocolada em 17 de janeiro de 2014, a hidroelétrica Ângelo Cassol apresentou o pedido de reavaliação da concessão da subrogação da CCC à referida PCH. A SRG analisou o pedido de reavaliação por meio da nota técnica nº 12, de 2014, e em 7 de março de 2014, em que opina pelo indeferimento do pedido, mantendo o entendimento já exarado anteriormente. O processo foi encaminhado à diretoria para análise do pedido, sendo a mim distribuído em março de 2014. Por meio do parecer nº 130, de 16 de abril de 2014, a PGS manifestou sobre a admissibilidade do pedido de reavaliação e a eventual existência de ilegalidade ou ofensa ao princípio da isonomia na decisão que resultou no despacho 4, de 1913, de 2011. Em 28 de abril e 28 de maio de 2014, o agente foi recebido em reunião, na qual entregou o memorial anexado ao processo. Foi protocolada a complementação ao memorial em 25 de agosto de 2014, e minha assessoria recebeu o representante do agente em reunião realizada em 31 de outubro de 2014, é o relatório Procuradoria. Trata-se aqui de requerimento de invalidação da PCH Ângelo Cassol em face de decisões da ANEL, que na verdade aqui já houve até o trânsito em julgado. Por isso, a Procuradoria, no exame do parecer 130, de 2014, entendeu que esse requerimento deveria ter sido recebido como requerimento de invalidação, dado que já houve aqui o esgotamento da esfera administrativa. Em relação ao mérito, o exame da Procuradoria calculou-se essencialmente no seu argumento de isonomia com o julgamento do caso da ANEL da UHE Rondon II. O que a Procuradoria examinou no exame C-130 foi que não se identifica aqui no caso essa isonomia porque não tem identidade entre os dois casos. A UHE Rondon II foi objeto de uma licitação pública em 1989 para a contratação dessa energia, celebrou um contrato de geração de serviço público atrelado a um contrato de cumprimento de energia para a distribuidora, ao passo que a PCH Ângelo Cassol não comercializa energia no mercado regulado. O contrato de concessão da Rondon II tinha a cláusula de incorporação de eventual benefício da subrogação de CCC na modicidade tarifária, reduzindo o preço de venda para a distribuidora, o que não ocorre aqui no caso da PCH Ângelo Cassol. Por isso, entendeu a Procuradoria que não há identidade dos casos e, portanto, já estando esgotada a esfera administrativa e sendo um requerimento de invalidação, portanto, que precisaria ser identificada uma ilegalidade, a Procuradoria não identificou ilegalidade nem razão para aplicar a isonomia, dado que não há identidade fática entre os dois casos e, portanto, opina pelo indeferimento do requerimento de invalidação. Trata-se de pedido de para a reavaliação da decisão da ANEL em 2011, que indiferiu o pedido de subrogação da CCC à PCH Ângelo Cassol. Nesse pedido, a empresa reitera os fundamentos já apresentados na época, acrescentando que, mais recentemente, nos termos do despacho 4.111, de 12 de 2013, a agência concedeu o benefício da subrogação da CCC para a empresa Eletrogois S.A., concessionária responsável pela OHE Rondon 2, em circunstâncias que seriam idênticas. Diante de tal fato, defende o agente que seria insustentável manter a negativa ao pleito da PCH Ângelo Cassol sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. A decisão ora contestada foi publicada no despacho nº 4.1916, em 12 de 2011, sendo tomada por unanimidade pela diretoria e não foi objeto de pedido de reconsideração, portanto, já transitou e julgado na esfera administrativa. O que se motivou a decisão de negar o direito da subrogação da CCC para a PCH Ângelo Cassol foi a entrada em operação da usina após a interligação do sistema Acre-Rondônia, ocorrida em 23 de outubro de 2009. Na ocasião, complementou o diretor-relator, que, abre aspas, no caso específico, sequer a tarifa de consumidor pode ser reduzida, uma vez que a energia da PCH está sendo comercializada no ambiente de contratação livre, situação em que a ANEL não tem como interferir no preço. Fecha aspas. O ato autorizativo, resolução 752-2002, que previa a entrada em operação em 1º de maio de 2005, fato que só ocorreu em 20 de abril de 2011, com esse atraso na implantação do empreendimento, grande parte de responsabilidade do agente, a usina não contribuiu com qualquer redução dos dispensos da CCC com a substituição de geração termoelétrica nos sistemas isolados, dado que, após a interligação, mesmo que precária, o custo da geração das usinas térmicas do sistema Acre-Rondônia, despachadas em razão de eventuais restrições elétricas na interligação, passei a ser coberto pelo encargo de serviços dos sistemas. Sobre a admissibilidade do pedido de reavaliação e análise, entendo que o requerimento não pode ser reconhecido como recurso, dado que o prazo recursal expirou, entretanto, conforme o parecer 130 da PGE, o requerimento pode ser reconhecido como um pedido de invalidação da decisão de 2011 por suposta ilegalidade referente à violação do princípio da isonomia alegada pelo agente. Contudo, tanto SRG quanto PGE não identificaram violação do princípio da isonomia. Sobre a questão, a PGE manifesta-se que não há que se falar em nulidade do despacho nº 4.916, isso porque decisões que tratam de casos análogos com soluções distintas desafiam recursos para uniformizar o entendimento, não havendo, no entanto, nulidade só por isso. Em outras palavras, ainda que fossem casos análogos, a diretoria da ANEL tem a liberdade de alterar seu entendimento sobre uma determinada questão ao longo do tempo, proferindo decisões diferentes sem que isso, por si só, implique em nulidade por falta de isonomia. Ou seja, o princípio da isonomia até poderia ser alegado em fase recursal, porém, no presente caso, tal fase já foi superada. Depreende-se do parecer do procurador, que concorre com o princípio da isonomia, outro princípio igualmente importante, o da segurança jurídica. Sendo assim, uma decisão do passado não precisa ser modificada somente porque, anos depois, foi tomada uma decisão diferente em casos análogos. Não obstante, comparando o caso da PCH Ângelo Cassol com o da UAE Rondon 2, a PGE pondera que não há inteira identidade para o caso que se busca adotar como paradigma. Assim, a PGE sugere que a diretoria analise o pedido à luz dos pilares da fundamentação utilizada para conceder o benefício da UAE Rondon 2, o suposto direito adquirido à subrogação à CCC e a existência de benefício tarifário aos consumidores proporcionados pela PCH Ângelo Cassol. Independentemente da análise jurídica, a SIV pontua que o caso da PCH Ângelo Cassol difere do caso da UAE Rondon 2, julgado em dezembro de 2013, justamente porque a UAE Rondon 2 vende energia elétrica ao concessionário local, a Eletrobras Distribuição de Rondônia, no caso da CERON, ao passo que a PCH Ângelo Cassol não comercializa sua energia no mercado regulado. A SRG explica que as usinas estão submetidas a regimes diferentes de exploração, a primeira ao regime de produção indefinida de energia com venda de energia no ambiente de contratação livre, e a segunda no regime de contratação com venda de energia no ambiente de contratação regulada. Conforme consta na subcláusula 6ª da cláusula 5ª do contrato de concessão da UAE Rondon 2, o poder concedente pode fazer o ajuste no preço do contrato para refletir o benefício da subrogação no direito de uso da CCC. Isso, de fato, ocorreu conforme item C do despacho em que a diretoria resolve. Portanto, houve uma modicidade tarifária com a redução dos valores da tarifa decidido pela subrogação da Rondon 2. Alega recorrendo que, ao contrário do que ocorre no caso da UAE Rondon 2, a PCH em educação não teria tal previsão em seu ato de outorga, tampouco um contrato de concessão com essa obrigação. Porém, a decisão da ANEL não contesta isso. Somente a severa é que, no caso da PCH em educação, a redução da tarifa do consumidor não pode ser aplicada por se tratar de preço e não de tarifa regulada, ou seja, um preço comercial livremente com os seus clientes. Portanto, não há dúvidas que os dois casos configuram-se distintos. Nesse contexto, a SRG reafirma o argumento já apresentado pelo diretor relator da decisão contestada de que, no caso da PCH em educação, sequer a tarifa dos consumidores pode ser reduzida, dado que o preço de venda praticado não é regulado. Acrescenta-se que, por princípio, a comercialização de energia no ACL não é compatível com a subrogação da CCC, uma vez que a energia do empreendimento vendida no ACL só tem como destino o sistema interligado, enquanto que a subrogação da CCC só foi concedida a empreendimentos que reduzissem o despenho da conta para suprir usinas térmicas no sistema isolado. Essa redução do despenho da CCC, visando uma redução tarifária, é um princípio balizador que diferencia os dois casos. Portanto, tanto pelas razões expostas pela PGE quanto pelas expostas pela SRG, não assiste razão à requerente quando alega que houve quebra de isonomia. Desta forma, e reiterando que não se trata de um recurso, sequer seria necessário considerar no mérito as alegações apresentadas no requerimento e no memorial, as quais, com exceção da alegação sobre quebra de isonomia, já foram apreciadas na decisão original, ainda assim, entendo pertinente ter algumas considerações sobre o restante do conteúdo apresentado. A requerente volta a defender que não se aplicam, no seu caso, a Lei nº 12.111, de 2009, e a nem o Decreto nº 7.246, de 2010, e a Resolução nº 4.27, pois são normas posteriores à obtenção de suposto direito adquirido à subrogação aos benefícios da CCC, que teria se configurado na autórgula da usina concedida pela Resolução nº 75.000, de 2002. Quanto ao suposto direito adquirido, lembra-se que todo auto-autorizativo confere aos agentes direitos e obrigações, os quais devem ser analisados sob a mesma perspectiva, ou seja, faz jus aos direitos aquele agente que cumpre as suas obrigações. No caso em questão, os direitos da autorizada, citados no art. 4 da Resolução nº 756, foram conferidos na perspectiva de cumprimento das obrigações mencionadas no art. 3º da mesma norma, dentre as quais estava o cumprimento do cronograma de implantação e que, de fato, não ocorreu. Como foi verificado pela SFG, em duas oportunidades, o agente foi penalizado por descumprimento do cronograma de implantação, o que impediu a entrada em operação antes da interligação, diferentemente do afirmado pela PCH de Cassol. As prorrogações concedidas pela ANEL não foram motivadas por reconhecimento de excludente e responsabilidade do empreendedor sobre os atrasos incorridos. Isso está claro no parecer nº 27, de 2011, da Procuradoria e no voto do diretor-relator proferido em março de 2011, que subsidiaram a emissão da Resolução nº 2.821, de 2011, a qual permitiu a segunda alteração do cronograma. Nesse documento, foi explicitado que a decisão se dava tão somente para fim de suprir a defasagem no acompanhamento das obras a ser realizada pela SFG, sem que isso implicasse em reconhecimento de excludente para o agente. Voltando ao tempo, destaco que logo após a publicação do despacho da SFG, o nº 734, em 2006, que alterou o cronograma de implantação da PCH em Cassol pela primeira vez, fixando o início da operação para o ano 2008, a SRG e a SCG encaminharam em conjunto o ofício nº 550, de 2006, notificando o empreendedor sobre a previsão de interligação do sistema acrirodônia e a influência disso sobre o direito da PCH a subrogação. Em resposta à requerente solicitou audiência com a SRG, sendo recebida no dia 10, de julho de 2006, conforme registro juntado aos autos do processo 48.500.00.307.3070.00, de 2001, dígito 88, a esfolhas 198 e 199, pela relevância do seu conteúdo, transcreva o trecho do registro da audiência que demonstra que o agente foi avisado tempestivamente sobre o risco de não ser contemplado com a subrogação que agora pleitei. Então, permitam ler esse item, que é importante. O representante das centrais elétrica Cassol Limitada solicitou a reunião para discutir a questão da subrogação da CCC relativa a PCH do Cassol. O superintendente da SIG esclareceu que a referida PCH somente fará juiz a subrogação da CCC sem entrar em operação comercial antes da linha de transmissão que conecta Jauru à Vilhena. A reunião foi encerrada com o representante das centrais elétricas Cassol afirmando que irá acelerar as obras da PCH do Cassol de modo a concluir e iniciar a operação comercial até o final de 2007 garantindo assim o direito à subrogação da CCC. Saliento que a própria resolução 146 de 2005 mencionada pelo agente como uma das normas que representava todo o acervo normativo que regulamentava a matéria da subrogação da CCC à época à época do reconhecimento do direito pela recorrente previa no seu artigo 20 que o direito à subrogação dos benefícios do rateio à CCC estava condicionado ao pleno atendimento das determinações contidas nos atos autorizativos referentes ao empreendimento. Assim, para dizer no mínimo, o alegado direito adquirido não se apresenta líquido e certo, como alega o agente a tal ponto de justificar que a ANEL revise extemporaneamente uma decisão já transitada e julgada há mais de dois anos. Adicionalmente, com base em uma interpretação do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, o agente argumenta que o benefício da subrogação da CCC deveria ser concedido independentemente da PCH Angelo Cassol ter proporcionado qualquer redução no dispêndio da conta CCC. Segundo o requerimento para o enquadramento do inciso 1º, não havia necessidade da redução do dispêndio da CCC, pois somente uma substituição da geração térmica já bastava. A prova disso estaria no fato que somente o inciso 2º do mesmo parágrafo 4º prevê em sua redação a concessão do direito a empreendimento que promova a redução do dispêndio da conta. No entendimento apresentado, seria um sinal de que os demais incisos, o 1º e o 3º dos parágrafos 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, não estabelece como exigência a redução do dispêndio da CCC. Dessa forma, mesmo com a PCH Angelo Cassol tendo entrado em operação após a interligação, entenda requerente que houve substituição da geração térmica com redução do consumo de derivados de petróleo, especialmente se for considerada a restrição então existente da interligação do sistema macro em Rondônia, requisito presente no inciso 1º, motivo pelo qual a subrogação seria devida. Para melhor avaliar essa questão, transcreva a redação vigente do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, seus incisos. E aí tem toda a redação desse parágrafo. Importa destacar que, analisando a redação original da Lei nº 9.648, disponível no site www.planaldo.gov.br, e o histórico de inclusões e alterações de sua redação, observa-se que na versão inicial, o parágrafo 4º do artigo 11 não possuía incisos e utilizava em seu capo redação semelhante ao inciso 1º, atualmente vigente. Somente com a criação dos incisos 2º e 3º, respectivamente, incluídos pela Lei nº 10.438 e nº 10.762, de 2002 e 2003, respectivamente, foi necessário criar o inciso 1º, que acolheu parte do capo do parágrafo 4º, original, restando no capo somente o comando indicando o início de uma enumeração de situações para as quais seria possível a subrogação. Conforme manifestou a PGE, no parágrafo 4º, 8º, 5º, a Lei nº 10.468, de 2002, ampliou o âmbito da subrogação, estendendo-a a empreendimento, tais como linha de distribuição, etc., que não realizam diretamente uma substituição de geração, mas também acabam reduzindo o despenho da CCC. O inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11º foi criado com esse objetivo específico, já que, anteriormente, a Lei só falava em subrogação para as centrais geradoras. Portanto, diferentemente da interpretação proposta pelo agente, a diferença essencial entre a redação do inciso 1º e o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11 não se encontra em uma intenção de distinguir diferentes empreendimentos quanto à necessidade de substituição de geração termoelétrica, que utiliza os derivados de petróleo em sistemas rolados, ou à necessidade de redução de despenho da conta CCC. Isso nem podia ser pensado na época, dado que pela redação original do parágrafo 4º, cuja redação foi parcialmente transferida para o inciso 1º, tal diferença simplesmente não existia, porque todo empreendimento implantado que substituísse geração térmica, que utilizasse derivado de petróleo no sistema isolado, fatalmente reduzia o despenho da CCC. Assim, a real diferença presente nos incisos do parágrafo 4º do artigo 11 está no tipo de empreendimento que se subrogará em cada um deles. No inciso 1º estão as usinas pequenas ou fontes alternativas. No inciso 2 estão os demais empreendimentos que não necessariamente são centrais geradoras. E no inciso 3º, incluindo em 2003, constam as usinas consideradas grandes, com mais de 30 megawatts de potência instalada. No parágrafo 485, emitido pela PGE, antes da primeira decisão, a PGE reforça, aí tem o parágrafo 4º, que já está incluído, foi explicado pelo procurador. Passando à análise do ato autorizativo da PCH, a Angelo Cassol, observa-se que no parágrafo 2º do artigo 4º da Resolução 756, foi estabelecido que a autorizada se subrogaria aos benefícios da RAT da CCC, conforme regulamentado na Resolução 245. Ocorre que essa Resolução 245, publicada antes das alterações da Lei nº 9.648, já trazia em seu preâmbulo a menção de que aquela norma estava sendo publicada, considerando que a implantação de projetos que proporciona a redução do despenho de CCC contribuiu para a modicidade das tarifas aos consumidores finais, tanto do sistema isolado, pela implantação de projetos eficientes, quanto dos consumidores restantes do país pela redução do CCC. Ou seja, modicidade tarifária, que não é o caso, uma vez que ela comercializou com o mercado livre. Para concluir, destaco que a Lei nº 12.111, 2009, e as normas que reglamentaram alteraram alguns procedimentos de reembolso da CCC e, na natureza desse reembolso, que deixou de ser um ressarcimento de custos com a implantação de empreendimentos e passou a funcionar como uma espécie de financiamento desses custos. Porém, tais normas não inovaram quanto ao objetivo da subrogação, incentivar a implantação de empreendimentos que efetivamente reduzam o despenho da própria conta CCC em prol da modicidade tarifária. Assim, o critério utilizado pela ANEL de que a subrogação à CCC se dá essencialmente visando a redução do despenho da própria conta CCC para benefício aos consumidores que a financiam, além de ser plenamente lógico, é válido para todo o acervo normativo já existente na época da autórgada da PCH de locação. Perante essas considerações relevantes que se trata de um assunto que já transitou em julgado no âmbito administrativo e não prosperam as alegações do agente de invalidação por falta de diconomia, não verifico razões para atender ao pleito da PCH de locação de alterar a decisão proferida em 2011. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.002110.2012.62, voto por conhecer a petição apresentada pela hidroelétrica ANGEL CASSOL limitada como período de invalidação do despacho nº 4.916, de 20 de dezembro de 2011, para no mérito negar-lhe o deferimento. É o voto. Em discussão. Eu queria elogiar a análise, acho que é uma análise definitiva sobre a questão, e mencionar, inclusive, que o direito à subrogação, embora já sempre foi relacionado à redução do despenho do CCC, por isso que se subroga do direito da CCC, a própria lei de 2111 trata da adequação do regime de subrogação à nova sistemática que reforça, inclusive, o critério de devolução ao trazer uma regra mais clara. Então, também a tese do direito adquirido, tem direito adquirido, mas não o regime jurídico. O regime jurídico foi adequado, se tornou até mais transparente. Mas, de fato, para ter direito à subrogação, o princípio sempre da norma, desde o início, foi haver redução do despenho do CCC. Então, aqueles empreendimentos que reduziam a CCC tinham direito a uma subrogação, desde o início. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, cujo dispositivo foi lido anteriormente. Próximo item.